Polícia Civil realiza operação no Estado para desarticular quadrilha especializada na venda, falsificação e fraude de carteiras de motorista. E veja também. Os hospitais de Porto Alegre mudam o método no momento de definir os pacientes com prioridade no atendimento. A medida pode agilizar o processo em instituições públicas. A medida pode agilizar os pacientes com prioridade no atendimento dos países mais gravados, que é um protocolo de manchester, há uma forma importante do aspecto das ideias místicas e a presença da cidadania. Os pacientes que apresentam problemas, que menos o perfil de atendimento da instituição escolhida, são encaminhados para outras lindas, já falsificando as palavras da ordem que não tem uma medida de chegada. Ele facilita a gestão dos processos, durante o nosso trabalho. O paciente tem que prioridade para a gravidade do paciente tem que usar a aula de seu primeiro atendimento metálico. O paciente está indo fazer todos esses controles para insistentes sobre o que o paciente tem a seguridade do seu atendimento em um tempo seguro. Portanto, também, os ideias médicas de visão foram capacitadas para educar o futuro. Quando o paciente chega a uma inserção, há um efeito em cada vez por questões das artesas, ele tem que gravar uma vista única, de forma também definida a prioridade do atendimento e qual a especialidade média da inserção. O paciente tem que estar em um paciente com os prejuízos e, por exemplo, os prejuízos e a saúde dos prejuízos, um paciente que está com o risco de hormônio, a gente que está imediatamente atingindo um prejuízo e um prejuízo de uma parte de nutrientes e a saúde dos prejuízos que estão em uma metade de reforço e que estão em uma tratamento. O páscoa de TASGUNH, a gente é uma língua sem evalucionário para o rendimento de planta-custelina, e agora no nível de terra, mais, o recente contra o Médio da Rígida, e uma repórteria, a minha mãe, que foi fiscalizada no nível de saúde, que foi utilizada na matemática, ou no nível de uma idade na frente, porque é um quadro de páscoa-língua, que é um quadro de paciente, que foi um quadro de reforço de indígenas, e agora a gente fala uma por uma etiquete que me informa a cores de um acordo de classificação de indígenas, que é de uma área de uma área de uma área de reforço, onde ele coloca a energia por de perna. A gente tem um ponto de gestão muito mais prontológico, e o espaço de equilíbrio de parte da Norte já tem a maior parte da Jornal da Norte, e o outro é o que está conhecido na defesa da Norte, e o outro é o que já está acontecendo com a gente Mais de 800 vagas de cursos superiores estão sendo disponibilizadas no Estado para ingresso via SISU. Elas serão distribuídas em cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Pelotas e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Rio Grandense. As matrículas vão até sexta-feira, dia 14, no site do SISU. A primeira chamada para aprovados está marcada para o dia 17 de junho. O seguro obrigatório é pago anualmente por todos os proprietários de veículos do país e garante indenização às vítimas de acidentes de trânsito e seus beneficiários. A própria vítima ou os seus beneficiários devem buscar a indenização diretamente nas seguradoras conveniadas mediante a apresentação de documentos pessoais, boletim de ocorrência policial e exames médicos. Ainda heardordnung. A própria vítima ouorro que o Assembleia Obrigado. Obrigado. ... Veja depois do intervalo. Documentos do arquivo do Tribunal de Justiça Gaúcho trazem à tona novas facetas do período da ditadura militar. As revelações devem mudar os critérios de pesquisa e catalogação dos processos. Os documentos de governo, que entre as instituições e as instituições de Jornal da Justiça, o que o Ministério da Justiça pode ter sido convidado aqui no vídeo do CRI, desde o presidente central, que a autoridade da morte do CRI, que seja o livro do CRI, no artigo do CRI, no artigo de CRI, no artigo 1913, encontrada em um ano só, na quadradela da Núria da Serna. Segundo este professor, o que é que 21 e 50 ditaduras na área de cartilha, atitude de dois estagiários que fizeram busca de pensamentos, a partir de uma lista de vítimas da ditadura, foi fundada na imprimência. Eles foram todas as histórias de mim. E o meu nome foi mais feliz que eu mostro para você, é que eu mostro para você, principalmente, o que é que eu mostro para você, que eu mostro para você, que eu mostro para você. Então, eu mostro para você, que eu mostro para você. Então, eu mostro para você, que eu mostro para você. Então, eu mostro para você, que eu mostro para você, que eu mostro para você. Eu mostro para você, que eu mostro para você, que eu mostro para você. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma operação chamada Paralelo 31 Sul, que busca desarticular um esquema de desvio de recursos em obras públicas no Rio Grande do Sul. As investigações apontam prejuízo superior a 12 milhões de reais para a União. Os municípios de Arambaré, Bagé, Camacuã, Cachoeirinha, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santa Maria e Viamão estão entre os investigados. A ofensiva se estende ao Distrito Federal e ao Tocantins. O inquérito aponta oito empresas e doze pessoas físicas suspeitas de fraudes em licitações de obras públicas. A Justiça Federal, de Bagé, embargou obras de barragem e de irrigação no Estado e proibiu as empresas envolvidas de contratar com poder público em todo o país. A Polícia Civil revelou na manhã desta terça-feira dados da Operação Teseu para desarticular uma quadrilha especializada na venda, falsificação e fraude de carteiras de motorista no Estado. Depois de um ano e sete meses de investigação, foram cumpridos 65 mandados de buscas e apreensão em 28 de encaminhamento a delegacias para prestar esclarecimentos em 23 municípios gaúchos. A Andressa Federal, de Bagé, demogênia da Polícia Militar, de Bagé, do Carvalho e do Porto, com uma desgressão da Avenida Finacias para enfrentar os palestros, como diz que os palestros de barragem e do estado de barragem são os palestros de gorro. O que é importante é que os palestros de barragem são de 484 militares de estentes na altura de reparação de circuitos e chegaram a 45 militares. Os climas resultam em uma estdaystone de estudes, uma base de gigante de 3 militares encerrados E, todos os outros, não são as pessoas de um país que nasm lista de problemas e, ali, vai ter que dar uma nesta maneira. Então, nós ficamos, a possibilidade de uma energia que nós começamos a amar. Neste motivo, em todos os italianos, tem informações que eles têm de ver, que é chegando, algumas delas têm de ver, que eles têm de ver, que nós estamos considerando, mas, em um momento, em que eles têm de ver, que eles têm de ver, que eles têm de ver, e, ao longo do tempo, em que eles têm de ver, que eles têm de ver, que eles têm de ver. Obrigado. Obrigado. Uma intensa nebulina amanheceu em Porto Alegre, aqui no Monte Santa Tereza, onde fica a Fundação Teratini, um ambiente lombrino, úmido e com pouca visibilidade, tomou conta da região. Por causa da neblina, no aeroporto Salgado Filho, pelo menos 17 voos atrasaram 30 minutos ou mais durante a manhã. A seguir você fica com o programa Estação Cultura.